Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana, sou a CEO da Laganeja, a criadora de alguns sabores que vocês conhecem. E hoje eu tô aqui pra mostrar uma receita bem prática, rápida e barata da Leitinho, que é o mais novo lançamento da Laganeja. Gente, olha essa cremosidade. É isso daqui que nós vamos colocar no nosso pavê. Ai, ai, ai. Vamos colocar aqui quatro colheres bem servidas de pasta de amendoim, a Leitinho da Laganeja. Dá vontade de comer. Três colheres. Quarta colher com esses pedacinhos de chocolate aqui, ó. Delícia. Aí nós vamos adicionar aqui, olha, que duas caixinhas, pode ser daquelas caixinhas menores de creme de leite zero lactose, tá? Duas caixinhas, peraí. Isso é pão duro porque tira tudo mesmo, ó. Agora nós vamos incorporar a pasta nesse creme de leite. Bom, agora depois de você mexer bem, ela vai ficar cremosa assim, ó. Vai ficar um pouco mais soltinha. Gente, de pensar, passar do tempo, eu vou contando um pouquinho da história da Laganeja pra vocês. Só pra vocês saberem uma introdução, eu comecei isso aqui com R$10,00 na minha casa. Depois eu conto. E coloca uma colher de sopa bem cheia de sucralose. Ou adoçante de sua preferência, tanto faz. Eu coloco bastante pra ficar bem docinho. Pronto, mexe bem. Ok, o creme tá pronto. Agora, nós vamos molhar as bolachinhas, é bem prático. Com leite. Aqui tem 200 ml de leite. Eu não coloco tudo, não precisa colocar tudo. Vai molhando as bolachinhas e já colocando aqui no recipiente. Você reserva o creme e vamos pra montagem já desse pavezinho. Aqui foram 200 ml de leite, mas não coloco tudo, não precisa. É só o tanto de molhar a bolachinha mesmo. E a bolacha de sua preferência. Esse aqui eu tô usando dois pacotes dessa bolachinha aqui. Que é uma bolachinha sem açúcar, uma bolachinha bem saudável. Mas aí você coloca a sua preferência. Pode colocar integral. Outro formato também. Não tem obrigatoriedade, não. A que foi mais fácil pra você. Vamos lá, molha tudo. Bem rapidinho, porque essa daqui desmancha rápido. E olha lá, até os meninos estão aprendendo, né? Cadê ele? Ele é meu bebezinho, vocês vão ver já já. Já já ele vem aqui me ajudar. Então, gente, como eu tava falando, olha lá, ganecha. Eu comecei há seis anos atrás na cozinha da minha casa. Queimando três liquidificador. Quem disse que não dá, hein? Cheia de dívida. Lascada. E aí eu fiz pros meus filhos a primeira, que a gente não podia comprar. E um foi experimentando. Eles foram falando pros amigos. E aí nós estamos aí agora. Graças a Deus, conquistando o Brasil todo. E fazendo e criando essas delícias pra vocês. Você pode vir com o creme. Olha isso, gente. Pedacinhos de chocolate no meio. Faz uma camada bem generosa, sem miséria, hein? Agora vamos lá, mais uma camadinha de bolacha. Três horas colocando bolacha. Essas são aquelas bolachas compridas, é rapidinho. Agora nós vamos colocar a última camada de creme. Eita, chegou o ajudante. Já chega falando. Cadê meu ajudante? O que vai ajudar é eu finalizar aqui. Cadê? Hein? Vou espalhar bem isso aqui. Porque eu acho que eu fui generosa demais na outra camada. É. Meu netinho de um ano resolveu falar comigo na hora da receita. É. Não fala o tempo todo. Na hora da receita ele quer falar. Agora, vamos finalizar com o mesmo chocolate que vai na pasta. Fazer uma gracinha aqui, ó. Olha. Ai, ai, ai. Gente, isso fica tão bom. Vocês não fazem ideia. Ele é geladinho. Não. Nada tem açúcar na laganesha. Como nas pastas da laganesha, vocês podem perceber que a gente é sempre generoso na pasta também. Sempre tem bastante recheio, bastante coisa pra você mastigar, sentir sabor. Tá aí. Pavê laganesha de leitinho. Olá, vamos fazer a prova agora? Vamos? Meu ajudante aqui, venho finalizar. Vou pegar um pedacinho. Ai, que delícia. Vamos comer? Vamos? Ai, que delícia. Hum. 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 Ó, 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 ó. Nossa, que delícia, gente. Vocês têm que fazer. É rápida, é prática e barata, viu? Gente, fiquem ligados. Não esqueçam de ficar ligados no canal, porque terão novas receitas. Zero açúcar, com as nossas pastas laganesha, hein? Receitinhas rápidas, práticas e baratas. Beijo. Tchau. Tchau.